Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Sonic, e aqui no Bulldog Nerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e já clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom, galera, e nesse filme aqui a gente vai ver o Sonic lutando aqui numa aventura pra derrotar o Dr. Robotnik, que é um cientista loucaço ali que começa a perseguir ele. É, e esse roteiro aqui é bastante simples, ele é bem previsível e é fraco. Mas a gente tem que levar em consideração também que ele é um roteiro mais infantil. É, o roteiro ele é bem simples mesmo, deve agradar a criançada aí. E eu também gostei do roteiro no final das contas, né? Não é um roteiro que tem muitas camadas aí, talvez o público adulto que vá com as crianças não vá curtir tanto algumas piadas, mas é um roteiro leve, né? As piadinhas são bobinhas ali, mas eu acho que funcionam, né? Agora, esse roteiro simples aliado ao visual do personagem agora reformulado, que é um personagem extremamente carismático, eu acho que faz a gente se prender logo à história. É, um ponto só negativo é que o trailer, de novo, estragou ali várias cenas bem legais do filme. Ele antecipou lá no trailer, então tirou um pouco a graça em alguns momentos. Aí, de atuações, a gente tem aqui um destaque, que é o Jim Carrey, que faz um Doutor Robotnik loucaço. Tem algumas cenas aqui do Jim Carrey que são muito engraçadas, eu me matava de rir no cinema. É, e eu confesso aqui que essa atuação dele nesse filme me lembrou muito os filmes antigos dele nessa pegada um pouco mais exagerada, assim. É, e mesmo sendo aqui um Doutor Robotnik magrinho, não é aquele gordinho dos games que a gente se lembra, né? Mas mesmo assim, como ele deu toda uma personalidade para o Doutor Robotnik aqui, eu acho que o Jim Carrey está muito bem nesse papel. É, o Jim Smartling também está bem legal aqui no papel, ele faz aquele policial mais bobinho, assim, mais querido, que participa muito da jornada do Sonic. É, e para fazer as análises, geralmente a gente assiste o filme legendado aqui para ver a atuação e alguns elementos do filme no original. Mas a gente recebeu o convite para assistir essa sessão aqui dublada, né? Então a gente pôde conferir o trabalho do Manolo Rey, que é um dublador clássico aqui de Sonic, e o trabalho dele está espetacular, né? Ah, eu concordo, achei assim, de altíssimo nível, acho que juntando ali o roteiro, o visual novo e toda a dublagem, ele ficou realmente incrível, o personagem está muito carismático. É, e de direção eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que comentar, né? Que quem lembra aí sabe que o personagem foi completamente reformulado desde as primeiras imagens que foram divulgadas, né? Aquelas imagens do Sonic com perna musculosa, cheia de dente, os olhos pequenos, a galera não tinha gostado, e a produção do filme então resolveu reformular completamente o personagem. E a gente gostou do que a gente viu, né? É, assim, ficou bem mais bonito, ficou bem mais carismático, e lembra muito mais aquele personagem que a gente ama dos games, né? É, então ponto pra produção, né? Por realmente assimilar o feedback dos fãs e reformular o personagem, mas também por antecipar o que seria um possível fracasso nas bilheterias, caso eles tivessem mantido aquele visual antigo, né? É, e o Jeff Haller, aqui o diretor, acabou colocando vários easter eggs aqui no meio do filme, então isso também é uma parte muito interessante, pra quem conhece bastante o personagem, e os games em si acabou achando algumas coisinhas escondidas ali ao longo do filme. É, começa já pelo nome da cidade aqui onde o filme se passa, que é a cidade de Green Hills, lembra já direto a primeira fase do Sonic clássico dos videogames, que é a Green Hills Zone, né? Então aqui já é uma referência direta aos games, né? É, tem aquela parte ali que o Sonic deixa cair os anéis na hora que ele é atingido, assim, então nossa, a gente lembra muito do game, e também músicas clássicas que tocam ali no filme também. É, em alguns momentos do filme, ali nos créditos, também aparecem algumas imagens de videogame do Sonic ali, então uma referência direta, a gente não vai falar todos os easter eggs aqui, pra também não antecipar muito da experiência da galera que ainda vai assistir. Agora, uma coisa que eu acho que podia ter sido muito melhor são as batalhas. Eu queria batalhas mais épicas, eu queria, assim, movimentos de luta do Sonic, bem clássicos ali dos games, e mais músicas clássicas, acho que faltou isso. Ainda mais que a gente tem músicas excelentes ao longo de toda a franquia de games, eles poderiam ter aproveitado alguma coisa aqui, apesar de ter uma musiquinha ali, mas eu acho que eles poderiam ter aproveitado ainda mais, né? Agora, uma cena que ficou memorável aqui, que é uma referência direta à franquia X-Men aqui, naquelas cenas do Mercúrio, e tem uma cena slow motion do Sonic aqui que eu acho impagável, muito engraçado. Ah, e um lembrete, de utilidade pública até, o filme tem duas cenas pós-créditos, e vale demais a pena assistir, é um fanservice legal. Então é um filme, assim, que não é excelente, é um filme muito divertido pra assistir com a galera ali, pra quem curte Sonic, eu acho uma boa aventura com uma pegada na sessão da tarde, né? Então a nossa nota pro Sonic, o filme, é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação, então se concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E aí